Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Herbert, bem-vindos a mais um Rezinha de Minuto e hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre o mangá Pragmentos do Horror, do autor Junji Ito. Bom pessoal, como eu disse na introdução, Pragmentos do Horror é uma obra do Junjito, autor que eu já comentei aqui no meu canal quando eu falei sobre o mangá Uzumaki e essa história aqui é uma história publicada originalmente em 2014 lá no Japão e que chegou em 2017 pelas mãos da Dark Side Books. E vamos contextualizar primeiro um pouquinho da sua obra. O Junji Ito é um dos maiores autores de terror, um dos maiores mangakás de terror do Japão. Ele é muito conhecido, principalmente por Uzumaki, que eu já trouxe aqui, mas também por outras obras, como Tomyo, como Gyo e tantas outras. Porém, em um determinado momento da vida do Ito, ali depois de 2006, ele entrou num hiato onde ele não conseguia produzir muita coisa, principalmente focado no terror. Ele até fez alguma outra coisinha, tudo, mas ele até diz aqui no processo que ele sente que foi um tempo perdido, foi uma coisa meio vazia na vida dele. E oito anos depois, em 2014, ele voltou a trabalhar com o terror, voltou para essa seara. Então, depois de quase uma década sem produzir nada do terror, ele trouxe para Pragmentos do Horror. Então, aqui a gente tem uma visão um pouco diferente do Ito, diferente, digo assim, com relação ao que ele já tinha produzido, porque ainda é um terror muito bom, mas a gente sente que ele está numa vibe diferente da vida dele, afinal, uma década depois. Sendo que ele mesmo reconhece que a primeira história desse mangá não é uma super história de terror, talvez seja a mais fraca aqui comparada com todas as outras, mas isso também é bom, porque a gente é apresentado uma história que a gente fica, ah, legal, mas não foi tudo isso, porém, ao longo das histórias aqui, isso vai aumentando, vai ficando cada vez maior, cada vez melhor. E o que eu quero dizer com isso? Quando eu disse ao longo das histórias, é porque Pragmentos do Horror é um mangá que vai trazer pequenos contos. Aqui são oito contos de terror, então, são histórias rapidinhas, em torno de 20, 30 páginas cada uma, com personagens em situações diferentes, inclusive com estilos de terror diferentes. Então, apesar do primeiro conto, Futon, não sei dos melhores, a gente vai ter aqui alguns contos que são simplesmente sensacionais. Dentre eles, eu gostaria de destacar quatro para vocês, eu vou até abrir aqui para dar uma olhada, para não perder, para poder falar o nome certinho. Aí é o que eu mais gosto, vamos lá. Aí a gente tem o Tomio, que é uma história de um menino que ele acaba caindo numa maldição, digamos assim, onde a cabeça dele é cortada e ele tem que ficar segurando ela no lugar, porque se ele largar a cabeça e os nervos, os tendões, etc., se desconectarem, ele vai acabar morrendo. Então ele é um cara que tem que ficar segurando a cabeça a todo momento, é algo bem creepy, bem bizarro. Suave é Deus e é uma história com terror bem diferente, um terror até um pouco mais psicológico, é algo que eu gostei bastante, principalmente pelo plot twist no final. Não dá para comentar muito sobre cada uma delas, porque senão vai acabar entregando spoilers, já que são coisas bem rapidinhas e eu não quero estragar a experiência de vocês, caso vocês venham a ler. E também a gente ainda vai ter Dissecação Chum, que é a história de uma menina que acaba ficando obcecada por dissecação no geral, até o momento que ela mesmo quer ser dissecada, é algo também bem bizarro. E a gente vai ter no final de tudo A Mulher que Sussurra, que é a última história, que para mim também é uma das melhores, também tem uma vibe de terror psicológico bem forte. Enfim, aqui a gente vai ter um pouco de tudo, desde o Boro Over, que já é algo clássico do Jujito, aquele terror um pouco mais psicológico, até mesmo horror cósmico. Ele é um cara muito versátil no que ele faz, tem uma arte muito bonita, uma arte de encher os olhos, é um dos canantes netos dele, além de ser um escritor muito bom, de ser um conhecedor do gênero, ele tem um traço muito detalhado, um traço capaz de caçar repulsa naquilo que você está vendo e lendo também. Um trabalha em função do outro, o roteiro trabalha em função da arte e assim, vice-versa. Então é algo muito bom em todos os sentidos. Se você ainda não conhecia Jujito ou nunca teve contato com mangás de terror, Fragmentos do Horror pode ser uma boa entrada. Foi o meu caso, eu já lia mangás, eu já tinha conhecimento, já lia histórias de quadrinhos, etc. E quando eu li a primeira vez Fragmentos do Horror, quando ele foi lançado, eu já tinha conhecimento do Jujito, mas nunca tinha lido nada. Então foi uma boa forma de adentrar eles aqui e conhecer o trabalho do cara. Até porque as outras histórias dele, como por exemplo o Zumaki, que está aqui, como vocês podem ver, é uma história grande. É um mangá de quase 700 páginas, então é algo muito mais denso, digamos assim. Então essa aqui talvez seja uma boa obra de entrada para vocês conhecerem e se gostarem partir para as outras. Até porque a gente tem o Zumaki, como eu falei, que é bem grande. Aparentemente a The Brick publicou o Zumaki também vai publicar mais alguma coisa do Jujito, a cultura indica. E a Pipoca e Nakin anunciou recentemente que o Jujito também vai fazer parte do catálogo dela. Também devem trazer algum clássico dele, algo que é maior. Estou num acabamento muito bonito, como é de parte deles. Enfim, se você tem qualidade de Jujito ou gosta de Jujito, é uma excelente hora para começar a ler cada vez mais esse autor, porque no Brasil ele está ganhando cada vez mais espaço. Falando da edição especificamente, é uma edição muito bonita, como vocês podem ver. Capa dura, como é de parte do Taxi Red Books. Aqui a guarda é muito bonita, tem detalhes. O papel é excelente. Tudo é muito bom. Até que é um esse mangá que eu comprei na época, como vocês podem ver, ele ainda está intacto, está bem conservado, por causa que a qualidade dele é muito boa e que vale destacar principalmente essa capa, além da arte muito bonita, do design também muito bem feito, das letras. Ele tem aqui, vocês vão conseguir ver no vídeo, mas se vocês tiverem contato um dia com esse mangá, dê uma olhada. Ele tem uma espécie de verniz, não é autorrelevo, mas se você ver assim, você não vai conseguir ver nada. Mas quando você coloca ele contra a luz, ele parece uma forma de marca da água. Você vê traços transparentes ali que formam o desenho também. Então é algo muito bem feito, é um produto de excelente qualidade e com uma história e arte também magníficas. Enfim, pessoal, acho que era isso que eu gostaria de dizer para vocês. Por favor, se gostaram do vídeo, já se inscrevam no canal, deixem o like, comentem e compartilhem, porque isso me ajuda demais e faz o Resende Nuto crescer na plataforma. Além disso, eu estou deixando aqui embaixo três links, um para o canal Resende Nuto lá no Telegram. Se você tem o aplicativo, faça parte, porque sempre que eu solto um vídeo aqui, eu aviso lá e vocês não pedem nada sobre literatura, HQ e filmes. Além disso, eu também estou deixando dois links para os meus livros, que para quem não sabe, eu também sou escritor. No caso, eu escrevo em Sonoma Fuga, que é uma fantasia distópica publicada pela editora Pan-Dragon. E Cada Segundo É Golioso, que é o Suspense Especial publicado de forma independente na Amazon. Inclusive, esse, ele está em formato e-book e é bem baratinho, R$ 4,99, ou seja, não é nem um salgado na padaria. Então, se fosse vocês, eu até vou achar uma sequência também. Beleza? Enfim, então é isso. Eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.